bom dia tudo bom com vocês eu espero que sim para quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece meu nome é Marcelo eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com o vendedor vamos rodar no vídeo de hoje é mais um vídeo da série Comigo na Estrada e nesse vídeo eu vou estar levando vocês aqui de Porto Feliz até Tietê lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a GoPro Hero 2 então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você mas ainda não é inscrito no canal eu convido você a tá clicando no botãozinho vermelho que tá aí na sua tela e se inscrevendo no canal aproveita já dá aquela conferida aí no sininho de notificações caso você queira que o YouTube esteja entregando para você os novos vídeos que eu estiver postando deixa marcado em todas agora se de repente notificação te incomoda você gosta não gosta deixa marcado nenhuma independente de qualquer coisa deixa o seu joinha fortalece o vídeo fortalece o canal o vídeo ganha engajamento na plataforma o YouTube entendendo que você dando joinha você tá gostando do vídeo e aí ele recomenda o vídeo para mais pessoas então eu conto aí com o seu joinha pelo menos E aí 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 Chegando aqui na praça de pedágio aqui no Porto Feliz Chegando aqui no Porto Feliz Bom dia Obrigado Pedágio pago, bora lá Partiu Tietê Passar aqui pelo Trevo que dá acesso A rodovia pra ir pra Voituba Passar aqui no Porto Feliz Passar aqui no Porto Feliz Passar aqui no Porto Feliz Páximo Porto Feliz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que paisagem bonita, hein? O que a gente vai querer mais? Tchau. Tchau, tchau. E aí a dela, repara não, é a GoPro, ela é muito pesada, dependendo da onde passa, daí ela chacoalha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Já fui representante dessa indústria aí. Há vários anos atrás. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL